Vento Até você No fundo do mar Não irei me afogar Florescerá A certeza que um dia Eu te ver Só por pensar em ti Voar para o céu Para encontrar o seu amor Eu já não sei Se vou te encontrar Pois tu saiu Sem dizer o adeus Só brilhou Em sua direção São milhares De esperança Que eu sei que tu Irás voltar Voar para o céu Para encontrar o seu amor Não vou perder Espírito Espírito Vento 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 안녕 Vento Vento Itural 보 T plantas Vento Tchau, tchau. Vê-lo, pílhão, lindinho, tchê, lá, zan, chê, há, chê Zã, í, xin, jim, mei, pei, wán, gó, gó, nó, hô, dô, mê, ê, ê, ê O meu, não sei, eu, pra encontrar o seu amor, eu já não sei Se vou te encontrar Mas tu sei, sem dizer um adeus, só brilho, só disse Eu ganhou lá, e do pílhão, tchê, lá, zan, chê, há, chê Zã, í, xin, jim, mei, pei, wán, gó, gó, nó, hô, dô, mê, ê, ê Xão, vã, eu haha, gente, em gó, criteria, você não sei Vã, eu ﷺ, para sempre, eu não sei Nishi Smith-Lens Xe 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 Oye